Salve, salve rapaziada! Chegando com a parte 2 do nosso trollagem diante da galera no online do eFootball 2023. Acontece que vocês curtiram demais e aqui estamos pra fazer então a prometida parte 2. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e durante o vídeo, pra quem não tá ligado, eu vou explicar como funciona essa trollagem. Tá, vamos aqui ó, de Liga e Football pra jogar player versus player. Já mostro pra vocês que o nosso time tem o Messi no gol, o Neymar de zagueiro e o restante só galera ruim de bola. Overall de 50 pra baixo. Adversário conectado, então bora encarar o maluco. Estamos aí com o Messi no gol, o Neymar na defesa de novo pra gente ter uma qualidade melhor de saída de bola, né? Com esses caras de overall de 50, a gente vai tentar tocar toda hora, mas uma hora ou outra ele sempre vai pegar, né? Falta qualidade técnica aí da nossa defesa. Vamos segurar aqui ó, mano, vamos ver. Olha o cara, tá possesso véi. Já tá ficando pistola, já tá arrumando esqueminha ó, de chegar com 2 na marcação ó. Botou o Neymar pra correr ali, tem o Arrascaeta me marcando, vamos inverter jogada lá no outro zagueiro. Vai trazendo ó, tem ali um no meio, tranquilo, devolve, já vai véi. Aí o cara já fica nervoso. Já tá tentando de tudo quanto é jeito ó, bota um cara marcar e ele tá conseguindo chegar com 3 jogadores ó. Tá movimentando até 3 jogadores. Tem um aproximando, tem outro já e tem mais um na sobra. Porém a gente tá bem né, estamos sabendo tocar ali. Por enquanto segue o cara. Vai, vai mano, volta essa jogada, tranquilo. Bota ele aí no meio da rodinha de bobo. Vai Messi, por cima, isso. Aí por isso que tem que ter um cara bom ali na defesa também né, pra saber tocar por cima. Vamos voltando. Olha lá véi, ele ficou nervoso ó. Ficou nervoso a ponto de não marcar. Voltou, decidiu marcar. Aí a gente faz ele de bobo de novo. Vai que vai mano. Pega essa Neymar, bota aí com o Messi, ameaça ir pra lá. Mas vamos é pra cá, Neymar tranquilo. Vamos esperar ele ó. Tá vindo doido. Toma no Messi, manda no meio pra ter um espacinho ali né. Volta de novo, ameaça pra lá, mas toca é no Ney. Vamos de novo. Vai correndo pra beirada. E ó, ele tá parando de marcar ó. Tem hora que ele para de marcar de raiva. Porque ele tá ficando realmente, mano, no mínimo, muito pistola com esse toque de bola. Isso realmente irrita pra caramba. A gente trola assim, é um vídeo só pra trollagem mesmo, cara. Mas não façam isso em casa né. Não façam. A gente tá zoando, mas no final da partida eu vou quitar pra dar vitória pra ele. Ó, e o cara já começou a formar um esquema. Ele vai desistir? Não desistiu. Mas provavelmente ele mexeu no sistema pra deixar o time mais à frente né. Pra ter mais jogadores aí pra me marcarem. Então vai lá, vamos chutar pra frente que o primeiro tempo vai acabar. Conseguimos. Vamos lá pro segundo, tentar segurar o 0x0 e quem sabe ver até onde vai a paciência dele. Se ele vai começar a meter o pé, se ele vai desistir, se ele vai abandonar o jogo. Eu não sei mano. Cada cara tem uma reação diferente. A posse de bola aí do segundo tempo começa com o cara, mas vamos tentar tomar o quanto antes ó. E aí mano, ele tá trolando ó. Tá tentando trolar. Ele abandonou o jogo véi. Ele abandonou o jogo. Largou o joystick de lado. Vamos então fazer o nosso gol. Perdeu. Faz um rebote e bota lá dentro o goleiro dele e defendeu mano. O cara tá tão nervoso que ele deixou o joystick de lado e parou de controlar né. A gente perdeu porque o nosso atacante ali é horroroso. Over 50. Mais um adversário difícil aí com vários jogadores mutantes eu diria né. Vamos iniciar só pra ver qual é a dele ó. Dá uma paradinha aqui. Fica andando, fica andando. Toca de ladinho. Vem marcação em cima. Espera. Já vem no bote o mbappé dele. Tá tranquilo cara. Vai tocando. Pro meio. Isso. Aí ele marca mal. De início ele não tá forçando aí na marcação né. Ele deve tá com uma formação bem defensiva. Então vamos esperando até onde ele vai aguentar ó. Já começou a marcar com dois. E chegar com o terceiro ali também. Mas por enquanto bem tranquilo pra gente. Toma a bola. Vai goleiro. Daqui a pouco a gente bota o Messi e o Neymar. Talvez ali na zaga né. Ficaria melhor pra essa saída de bola. Estamos aí já com 11 minutos. Segue ali ó. Segue nos toques e nada do cara pegar. Pra ter um segundo de posse de bola né. A gente tá dominando. Aí vai. Ele já perdeu a paciência ó. Se liga. Já perdeu a paciência. Estamos aí com 9 minutos. E tá ligado. Ele parou de correr. Mas vai indo. Ele vai querer. Olha lá. Tá ameaçando de correr. Ele já tá ficando pistolinha. Já tá ficando nervoso. E vem de novo pra marcação. Tá tranquilo por enquanto. Nada de carrinho. Mas ele já mostrou né. Já teve uma reação ali de desistir de marcar. Tipo assim. Ah eu vou parar então. Não vou brincar então. Fica aí parado igual bobo. Só que. Mano. A gente tá aqui. É pra isso né. O objetivo é ver as reações diferentes de jogadores perdendo a paciência no modo online. Que já é o modo que todo mundo perde paciência. Mas vamos. Volta a bola. Toma ali e passe. Messi. Olha como ele já adiantou as linhas de marcação dele cara. Sinceramente velho. Tá com um time muito ofensivo. Mas a gente segue tocando. Toma ali e passe. Vai. Na tabelinha. Adianta ali pra frente agora um pouquinho. Pra dispersar essa galera toda dele. Vamos tranquilo ó. Posse de bola ainda tá com a gente. Vai voltando. Tranquilo. Volta lá no Messi. Mano. Quase 20 minutos. E ele novamente fez aquele esquema ó. Emburrou. O cara ficou emburrado. E parou de querer marcar. Então vamos deixar o jogo acabar. Ó. 26 minutos. E ele parou de novo. Vamos ver. Eu volto com vocês a hora que ele animar de novo. Animou. Mas aí eu cochilei velho. Ele animou e eu cochilei. Mano. Ah velho. Muito doido velho. Se liga no replay. Eu fiquei viajando. Eu fiquei voando. Ele foi chegando ó. Dá uma ligada no camisa 11. Olha lá. Ele foi chegando do nada. Daí ele recuperou. Acelerou aí com o Messi. Apelativo dele. De 96. Mas mano. É isso aí. Vamos upar o nosso time. Querem uma parte 3. Comentem bastante aqui. Que a gente vai upar o nosso time. Vamos ver o que acontece. Só que dessa vez. Mesmo perdendo por 1x0. Eu vou ficar parado aqui. Pra ver se o cara vai ter paciência de esperar ó. Tá ligado. Bola com o Messi. E ele já tá marcando de novo ó. O cara mesmo vencendo. Os caras não aguentam né. Ficam com raiva. Eles querem jogo. E vamos ver se ele vai ter alguma outra reação distinta. Fora essa de ficar paradão. Aí parou de novo ó. Ficou revoltadinho de novo. Então vem mano. Então tá tranquilo. Revoltadinho. A gente vem carregando aqui. Com o Neymar. Pra lá. Pra cá. Espera a marcação vir. Ele vem. A gente já toca. Aí seguramos até o fim do primeiro tempo. Com o cara correndo. Eu quero ver o que ele vai reagir aí no segundo tempo. Mesmo vencendo. É como eu disse. Os caras não se aguentam ó. E ele tá tão ansioso que ele já tá pronto pro jogo. A posse de bola agora ainda é nossa na saída. Ficou mais tranquilo né. Já volta lá pro Messi. Vamos esperar ele. Bem quente. Já tá marcando ó. Ele veio pro segundo tempo bem animadão pra tentar tomar essa bola. E olha lá mano. Ele recuperou a bola agora. Ele tá fazendo o que eu fiz ó. Tá chegando aí com o goleiro. Vamos mostrar pra ele como é que marca ó. Ah. E ele já vai voltar. Ah mano. Ele vai pra frente. Pegamos de novo. E vamos. Com o Messi. Tranquilo. Tem o Ney. Já bota lá no meio. Volta pro Messi. Adianta lá na latera. A gente vai tocando bola. Bota ele de novo na rodinha do bobo. Mas é isso rapaziada. Vamos ficando por aqui. A gente já tentou várias zoeiras. Mas pra garantir né. Fazer um a zero e segurar até o fim. Tocando bola. Deixando ele mais pistola ainda. A gente precisa ter jogadores bons ali na defesa. E a gente precisa contratar. Se vocês quiserem uma parte 3. A gente joga aí pra conquistar esses jogadores. E aí sim. Voltar a fazer essa zoeira insana. Tamo junto. E até a próxima. Dema. 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 Dema.